rapaz aqui vai dar um rolêzinho com vocês roupinha gostosinho aqui ó bozinha bozinha ai 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 é desse modelo é desse modelo aqui aqui galera ó vamos começar vamos começar mostrando cá isso aqui cheveto 84 é olha só beleza que barulho né se abriu o capô aqui capô aqui porque aqui tem um defeito galera tem um defeito que aqui é um montão de fusca e aqui galera é a onde eu trabalho mais eu trabalho mais ah tá invertindo tá invertindo ali é onde eu trabalho mais entendeu eu tô montando esse carrinho ali mas tá dando um trabalhinho a motinha dos sonhos a motinha dos sonhos não sei que moto é essa quanto mais tem maior que eu é foda pô tem que ficar grande pô eu sempre velho tem que ficar grande pra casa eu sou obrigado a fazer isso pô ai se viu ó se tu coça tu coça que isso é essa aí uma coisa que eu reparei porque eu tenho que ser tão baixo eu não tenho um tamanho para andar na merda dessa não pô eu não tenho tamanho pô onde é que tá um espalho pô tá vendo eu sou baixinho aqui 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 da hora eu não sei vou no chão não o las evolution las evolution aqui motorzinho do moreno tem muita coisa para ver nessa merda eu só subi aqui ai ai puta gente olha eu caí ai meu caí meu caí meu caí meu caí pô olha eu caí pô escaralho pô ai oi tá bom não se 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 o se o se o táópio apapá ai saber sociedade pega vou gravando então próximo vida que vocês vão estar assistindo entendeu vou voltar a trabalho ta 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 pacata olha a barata garata filho da Jogar barata no lixo! Jogar barata no lixo! Ai que nojo! Ai que nojo! Vou ter que limpar na moto do cliente! Limpar na moto do cliente! Tá, tô de volta! Pegar chaves pedra, tá, tá! Licar bateria do BRZ! Tapapá, papapá, tá, tá, tá! Espero que vocês não tenham ouvido nada que eu falei por ali, tá bom? É, é, é o ambiente de trabalho, eu faço os carrinhos mais simples, entendeu? Tipo esses aqui, entendeu? Ou esses aqui, entendeu? Coça básica, aquele ali, ó, também, ó, vocês só estão vendo, ó, o BRZ, entendeu? Eu tava mexendo nele aqui, ó, que gostosa, que coisa gostosa! Aqui é a rodinha, tá vendo? Rodinha dele, azulzinha, rodinha dele, azulzinha, rodinha dele, azulzinha, rodinha dele, azulzinha, rodinha dele, azul, é isso mesmo! A rodinha dele é azulzinha, é isso, rodinha, a pintura dele, é a pintura dele, é a especialidade do papai aqui, sabe que eu uso? Aquela tinta de, de, de escola, era mesmo que eu uso, era mesmo que eu uso, entendeu? Eu faço tinta de escola no carro, e é isso, deve ficar desse jeito, ó, faço brilho, aquele brilho que as minhas primas tinham, entendeu? Eu gostosinho, espero que o dono goste, espero que o dono goste, ó, olha o brilhinho, olha o brilhinho, aquele purpurinho, entendeu, aquele purpurinho, olha o dia dele, olha o dia dele, olha o dia dele, tá vendo a rodinha dele, tá vendo a rodinha, tá vendo a rodinha dele? Eu sei que você tava na rodinha branquinha, eu sei que você tava na rodinha branquinha dele, pô! Vou meter a faca no GTX, eu, eu sou do mal, eu sou violento, eu sou, eu sou, eu sou macabro, entendeu, eu sou macabro. Vou passar, ó aqui ó, GTX, vou meter a faca pra instalar body kit, quem, quem é que não gosta de body kit, quem é que não gosta de body kit, porque já tá marcado, já tá marcado, vou esperar a facinha aparecer, entendeu? A facinha aparecer, porque quando a facinha aparecer, eu vou meter a faca em todo mundo aqui ó, 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 faz amor. Aqui ó, olha, olha pra lá, pô, olha pra lá, pô, você quer olhar pra mim, pô, você quer olhar pra mim mesmo, pô, faz o que eu fazer, pô, aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, aqui ó, ó, para choquezinho, para choquezinho, do GTX, Godzilla, Godzilla, quem não conhece o GTX, quem não conhece GTX, em, quem não conhece o GTX, em, fala aí pra mim, fala aí pra mim, pô, fala pra mim, fala pra nós que conhece o GTX, pô. E aqui galera, aqui ó, rodinha do GTX, rodinha dele, rodinha preta dele, rodinha preta... você tá vendo a rodinha dele, você tá vendo a rodinha dele, pô, essa rodinha dele preta, Eu acho que tem alguém aqui comigo. Aqui é só a traseira do GTA, o que você tava pensando, o que você tava pensando hein, aqui é a traseira do GTA aí, pô, quer trazer do GTA aí, pô, tá vendo só? Ó, 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 e tem essa maquinha de mim também, pô, patrocinada. Você é Top Secret também? Você não conhece Top Secret? Você conhece Top Secret? É o, 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 é Eu esqueci meu celular, descarregou, puta que fácil, eu fiquei perdido por aqui, fazendo umas coisinhas, sabe, comendo rapazes, tô brincando, tô brincando, tô brincando, comendo rapazes, tô brincando, eu jamais faria isso, não vai pra, eu jamais faria isso, entendeu? Então, deixa o likezinho pra nós, deixa o likezinho pra nós, porque a gente aqui, ó, deixa aqui, não, 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 eu deixo o likezinho pra nós, porque a gente, eu deixo o likezinho pra nós, porque a gente aqui, ó, tá trabalhando um pouquinho, entendeu? Eu vou colocar vocês aqui em cima do capô, essa câmera é boa, ela corre em qualquer lugar, tá vendo? Ela corre em qualquer lugar, aqui é o capô, do, 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 do sou bara. Falou. Faz o like, do LP. E nós. Oi. Ai. Tudo bom? Ei. Ô. Você tá aí? Deixa aí. Ai. Ô. Ei. Ô. Que sente? Melhor música do Brasil? aqui é a batinha, aqui é a batinha, e é nóis, falow galera, falow, deixa o like aí, é nóis, tamo junto, beijão e abraço.